Abertura Abertura Aqui do lado tem duas menerinhas Estão novos e perguntam Pra onde é que eles têm? Abertura 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 Nossa Fica perto daqui Abertura Salve gigante Salve gigante O grupo dos Simpsons O rebrão é Natal Hum, comida Veias entubidas Este ano o Sr. Burns cortou a cesta de Natal por falta de verbas Epa, aquele muqueana Toma esse vale coxinha e esse mamp e pare de reclamar Estou sendo generoso, senhor Mas eu tenho mulher, filhos, gato, casado Churro Toma que tem mais cinco canões Hum, tozinho Smithers, cadê meu porco? Meu Deus, só estavam na sala eu, você e o Simpsons, senhor Eu quero meu porco de volta Meu precioso está dentro dele Vou acabar com o Natal desta família Vou conquistar cada um deles até ter meu porco de volta Ha, 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 ha Ha, 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 ha Ha, 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 ha Vocês não compreendem que o Natal é uma data meramente capitalista Que obriga as pessoas a gastarem todos seus investimentos em futilidades? O Natal é uma data para se reunir com a família Não importa se vamos gastar dinheiro Seu pai vai trazer daqui a pouco a sexta de Natal E todos ficaremos juntos Ha, 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 ha Um Homer Aquilo que você chama de marido Se fosse uma gaiva Aquele pedaço de mau caminho Eu entenderia Mas o Homer é um porco que não te ama O Homer é um bom marido Você vai ver quando ele chegar em casa cheio de presentes Porco-aranha 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 Hum, ortelã Homer Cadê o peru para o Natal? Ah, Marjo No quirena do senhor Dornos só me deu um bom coxinha Pelo menos temos o porco Ah, não O porco não Ele já faz parte da família Eu disse Eu preferia uma Daime Homem! 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 Viu-me alegrar o Natal de vocês! Ahahahah! Nossa, paparão! Ele é de homem! Que lindo! Homer, eu trouxe um presentinho para você! Não adianta, Sr. Burns! Eu sou o chefe dessa família e tenho que dar bom exemplo para os meus filhos! Por isso, eu não serei comprado por nada que o senhor me dê! E se for? Isso? Uhul! Excelente! Nossa, Selma! Trouxe uma coisa para você também! Esse velho tinha que vir falar comigo! Tcharam! Macaiva, pedaço de mau caminho! E você, pequena lisa, o que você quer ganhar do Papai Noel? Você não vai conseguir me comprar! Saxafone novo? Não! Uma bolsa de estudos em... Caravage! Ai, eu aceito! Obrigada, Sr. Burns! Minha querida Marge, o seu presente é... Uma viagem com seu marido para as Ilhas do Caribe! Ah, não sei não! Ah, ok! Uma viagem sozinha para as Ilhas! Vai ser um sonho! Vou fazer as malas! E você, garotinho? Que tal... Skate novo? Ô, legate! Não vai ser fácil me comprar! Tô ligado que você quer o porco, né? Então vamos negociar! Ok! Três pratos! Hum... Isso já dá para o focinho! Ah... Cinquenta pratos pelo porco! Tá melhorando! Isso já paga o rabinho também! Que ainda mais? Gastão! Um milhão pelo porco! Agora você falou! Minha linda! Pode ficar com a feijoada completa! Oh, mas eu queria um torzinho! Homer! O porco era de porcelana! Você não notou? Hã? Ah! Agora meu Natal será perfeito! Eu fico tão feliz com a sua felicidade, Sr. Tá bom, seu Mineiro Cúmina! Agora sai! Porque a Dercy Gonçalves está me esperando! O senhor agora morreu! É claro que não! Ela está conservada numa câmera criogênica ao lado do Michael Jackson no forão! Agora só abre meu porco e pegar minha pirula azul! Nããão! Maldito sinfon! Ha! Ha! Você está muito animadinho hoje... Hehehe, acho que foi aquela balinha de artelã que estava com o corpo. Vamos subir porque eu acho que o peru de Natal está prontinho! Ai, homem! Tipo, tipo, tipo... Romet, Romet. Foi dificil decorar suas falas. É muito difícil decorar as falas com a aula da orientadora. Nós falamos com a lei... É a única fala que ele consegue falar. Homem! 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 A CIDADE NO BRASIL